Música Olá amigos do Web Espectador, está entrando no ar mais um programa TV West Sports. Em lição especial tudo sobre o Panamericano, comigo o Fábio Clotes e aqui Pedro Baluarte. Como vai Pedro? Tudo bom Fábio? E fazendo a sua estreia, debutando no nosso programa, Renata Sofia, como vai? Muito bem Fábio, oi gente. Prazer estar aqui com a gente. Prazer estar aqui estreando também. Que maravilha. E vamos começar falando do Pan. Pra você Pedro, qual o fator mais importante desses jogos? Olha só Fábio, eu acho que antes de falar uma coisa mais importante, um destaque, é preciso não desmerecer, na verdade, vários destaques. Doutor, vôlei, mas... Muita calma nessa hora. É verdade, não sou aquela pessoa que vai, ah só um, mas como eu vou falar num só, né? Então eu acho que o vôlei masculino ou feminino, o feminino pegou um pouco na quadra, mas o vôlei de uma maneira geral mostrou que está numa hegemonia, sabe? Está hegemônico no esporte mundial. O vôlei de praia foi tranquilo. Aliás, tá falando de vitórias tranquilos, né? Pô, o Bernardinho, né? Conseguiu finalmente o seu ouro que faltava, mas foi uma maneira até bem tranquila. Conseguiu bater as estrangeiras no finalzinho. Na final, foi tranquilo. Então eu acho que o vôlei, pela imponência que teve, foi o mais importante pra vocês. Pra mim, foram os esportes que as pessoas não se importam e trouxeram medalhas. Como o polo aquático masculino, que conseguiu medalha de prata, sendo um time só de jogadores, de amadores. O pentáculo feminino, moderno, conseguiu ouro e ninguém mal sabe o que ações tem com esses esportes que participam. O basmento também com bronze. Acho que a gente tem que dar uma olhada nesses esportes que a gente quer. É bom porque dá um gás, né, pra esses esportes. Eu destacaria a natação, o grande Thiago Pereira. Não só ele, a Rebeca Guzmão, a primeira mulher a conquistar o muro na natação. Senna Cielo. A natação conquistou bastante medalhas e merece o nosso destaque também. E agora vou perguntar aqui pro nosso Pedro, nosso caro amigo, se houve alguma surpresa pra ele. É, né, o que seria o Pan-Americano se tivesse algumas surpresinhas, né, para dar um gás, uma pimentinha na gracinha. Mas eu acho que, por exemplo, alguns esportes também não tem muito, como eu posso dizer, projeção aqui como boliche, né, que é dominado lá pelos mexicanos, colombianos. O Brasil conseguiu entrar com uma pratinha ali, né, por equipes, com duplas, né, na verdade. Eu acho que ninguém esperava com uma grata surpresa pra você, Renata. Pra mim não foi nem nenhum esporte, sim o público do futebol feminino. Eu fui lá na final do Maracanã, cheio, todo mundo gritando, fazendo musiquinha. Foi bem legal, não sei se acontece um apoio igual, se foi só fogo pan-americano. É, foi uma alegria, né. Minha mãe tava lá, inclusive, e ela achou uma beleza de espetáculo. Maracanã é notado, tal, com os grandes clássicos do nosso futebol regional aqui. Merece a atenção da CBF quanto ao futebol feminino, que vem crescendo, medalha de prata nas Olimpíadas. Tem a melhor jogadora do mundo, a Marca, que deu um show dessa vez. Desculpou todo o seu talento, não só ela, como as meninas do nosso Brasil. E não temos a profissionalização, a gente tem que lutar muito pra poder jogar futebol. E agora eu perguntaria pra Sofia, se houve alguma decepção. Ah, não foi uma decepção, foi mais uma chateação, né, de ver o canto, contundido. Todo mundo de judô ganhou medalha e ele, que era o preferido, não ganhou lá, se machucou. A Daiane também não pôde competir por contusão. Isso que veio chato. Foi irônico, né, porque os dois... Os mais favoritos. Os exporrentes de cada um do seu esporte acabaram ficando de fora, sendo que estão chegando a medalha. Bom, eu acho que, pô, basquete masculino nos Estados Unidos pagou o bico. Eu acho uma prepotência, sabe, você levar o quarto time do seu país, o time de universitários, sendo que você tem, pô, uma força absurda, e você não precisa nem usar a força inteira pra conseguir a medalha de ouro, eles subestimaram, o time perdeu pra Uruguai, perdeu pra Panamá, e acabou, acho que, ficando em quinto, ou quarto, não, foi quinto. Nem verdade. E, né, pagou o bico, eu acho que não precisava, mas eu acho que o problema, o mal não foi do time, foi da intenção, sabe, eu acho que isso que merecia um abacaxi de presente. É, eu destaco também o futebol masculino, o nosso futebol sub-17, que não foi eliminado precocemente, o Maracanã também tava cheio, apoiando a seleção brasileira, a seleção brasileira não foi nada bem, incomodado pelo Lulinha, a promessa do Corinthians, não foi nada bem, foi eliminado, ao contrário das nossas meninas, né. E agora a gente vai fazer um pequeno apanhado das modalidades que se destacaram nesse pano americano. A natação custou no total 29 medalhas, com destaque pro Thiago Pereira, com 6 ouro, entrou pra história, com mais uma medalha de prata, uma medalha de bronze. Nós temos também a Rebeca Guzmão, Céda Cielo, Caio Márcio, nós temos o judô também, né, Pedro? É, que conseguiu 13 pódios, dos 14 possíveis, como o Renato falou, só o canto, que ficou de fora e provavelmente seria um ouro a mais, pra, né, brilhantar um pouco mais. Mas tudo bem, outros virão e ele vai conseguir. É, também destaque pro Karatê, nós ganhamos dois ouro, duas pradas e três bronzes. O país foi em primeiro nessa modalidade, veio até das coências de Cuba, etc. O atletismo também, o engenharão lotado mesmo com chuva, né, Renato? A gente choveu bastante. A gente choveu muito, também foi outra tristeza nesse pano, frio nos últimos dias. E engraçado, foi que no início, só fazia frio nos dias que tinha competição na piscina. Não é? Quando não tinha piscina, era calor. Depois, o dia de piscina era frio. Depois foi um frio. O legal do atletismo foi a maior reimagem, né, que conseguiu o salto de distância, ganhou ouro. Eu tava torcendo muito por ela, porque ela teve problema do doping. E ela ganhou ouro em Unipeg, né, há oito anos, conseguiu agora a volta por cima. Eu achei bem legal. Destaque também pro Jadel, também, pro revezamento 4 por 100, o Brasil conseguiu passar a força dos Estados Unidos. Era até dúvida ali, mas a gente conseguiu ganhar. Aliás, o Jadel, ele conseguiu ser campeão com a marca 60 centímetros abaixo do que ele conseguiu o recorde. Saltou 3 mil, ele só precisou nem saltar as outras mil. É, sobrou, sobrou. E eu acho que ele é o segundo do ranking mundial, ele pode trazer uma medalha. E o salto com o Vara também, por um pouquinho, foi medalha. A paleta balançou, mas não caiu, e o brasileiro ganhou ouro. E agora o destaque pra ginástica, o artista, como sempre, a gente consegue bastante medalha. É verdade, conseguimos beliscar algumas medalhas, algumas não, várias medalhas. Eu amo, né, total. Pra mim, o destaque, né, bonitinho, a Jade Barbosa chorando naquele dia por causa da... que ela caiu da barra, mas depois ela se recuperou. E ressurgiu com o salto e com o solo também. Achei bem legal, todas elas. E meninos também, de Epiportes, que é engraçado quando já desse equipe, ele, não, vou fazer só o café com leite. E fez aquele solo maravilhoso. Isso mostra que em alguns esportes do Brasil sobra, né? O Mosia também, mestre do destaque, também sobrou medalha. E agora falando um pouquinho de taquendor, o Diogo Silva foi o primeiro medalhista brasileiro a conquistar um ouro, importante também. Mas temos também a Natália Falavinha, que ganhou a prata, ela se confundiu, ela favorita perdeu, mas tem o potencial olímpico também, é bom a gente prestar atenção. E agora falando mais um pouquinho de esportes coletivos, o basquete também foi um bom começo pra gente, né, Pedro? É verdade. Primeiro porque o masculino, eu não sei se contou com a sorte dos Estados Unidos desandado no meio da competição, mas eu acho que com essa equipe que ele levou, o Brasil ganhava também, eu acho que mandou muito bem. E o feminino teve um ingrediente especial que foi a desquisa da Janete, não foi como, quer dizer, na verdade foi como esperava, né, porque ganhar dos Estados Unidos feminino é bem difícil, isso praticamente nunca acontece. Mas foi uma prata que foi emocionante, né, ver a Janete chorando no pódio. E tivemos também o handball com vitória masculina e feminina, com ouro pra cada lado. O Brasil, o handball masculino foi marcado por uma confusão no final com a Argentina, deu o tumulto, deu aquela confusão chata, desnecessária, mas aconteceu, cabe aqui uma ressalva, né, pra gente falar. E também temos o futsal, o Falcão deu o show, né, Pedro? É, mais uma vez contra a Argentina, né, nossa querida amiga aqui, você deu várias medalhas de ouro pra gente, como no handball e no futsal. Ah, é, o futsal se continuar, eu tô esperando as Olimpíadas, né, porque vai ser uma medalha de ouro pra gente, pelo menos é o que tudo indica, né. E no tênis de beira, tivemos o destaque pro Hugo Oyama, no Brasil conquistou ouro na competição por equipes e o Hugo Oyama se passou, o Gustavo Gordi, agora o atleta brasileiro com mais ouro. Chegou um bronze com o Thiago Monteiro também. Algum destaque final? Alguma coisa esquecida? Creio que não, a gente falou um bom guiado aí. É, tem o tênis, a gente pode esquecer. Isso, o Cláudio Sarita. Deu continuidade a um fininho. É, continuando assim, o ouro no tênis é nosso. Quase não saiu, né, tava chovendo, não vai ser aqui a partir. Saúdo milhões de pontos na semifinal. A gente não pode esquecer a nossa última medalha de ouro também, né, a maratona, aquele jute. Claro, do nada apareceu o brasileiro, ele foi, foi, ganhou pra gente. Bela, bela medalha do Frank, tá de parabéns. Passou ali o guatemalteco, perdão, no finalzinho, belo sprint, todo mundo ali apoiando, foi bastante emocionante. Vamos mostrar o quadro de medalhas final? E agora vocês vão conferir o quadro de medalhas final dos Jogos Pan-Americanos. Os Estados Unidos conseguiram 97 medalhas de ouro, 88 pratas e 52 bronzes, no total de 237. É, foi bem linguado, né, esse resultado, né, conseguiu sempre mais de 300. Bom, Cuba conseguiu 59 ouros, 35 pratas, 41 bronzes, no total de 135. Logo atrás, o Brasil, que, pô, despertou nesse Pan, conseguiu 54 ouros, 40 pratas, 67 bronzes, no total de 161 medalhas, o segundo país em medalhas do Pan. O Canadá foi em quarto, mais atrás, com 39 ouros, 43 pratas e 55 bronzes, com 137. E mais lá atrás ainda, o México, com 18 ouros, 24 pratas e 31 medalhas de bronze, no total de 73 medalhas. E essa foi a nossa edição especial, um apoiado geral sobre os Jogos Pan-Americanos. Esperamos que vocês tenham gostado. Aqui é uma vez da Renata Sofia e do Pedro Stade. A gente te aguarda em uma próxima edição. Até lá. Até lá.